É isso aí, de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 23 na área, vamos lá para um vídeo rápido para vocês aqui pessoal, ó, aproveitando este momento, o que acontece, o mercado está favorável aqui para a gente fazer alguns investimentos com cartas da seleção na semana, porque estão de forma retórica voltando ao mercado, tá? E aí nosso foco aqui é 8.4 para cima, tá? Cartas, overall 8.4, 8.5, 8.4 para cima, perfeito? Legal, mas qual é o valor? O valor pessoal é abaixo de 11.000 coins, tá? Qual é a técnica que nós vamos utilizar aqui para este investimento aqui, tá? Investimento até fácil e rápido, dá para vocês já comprarem e já lança na diferença de 2.000 coins, comprou abaixo de 11, 11, 12, 13.000 coins, cartas 8.4, tá? As cartas que tem overall maior, aí você sempre sabe o valor, né? 8.7, já sabe o valor, tá? 8.5, já sabe, perfeito? Se não, dá uma guardada lá que ela vai valorizar, perfeito? Neste momento, 11.000 para baixo, encontra-se várias. Técnica, então você vem aqui pessoal, ó, nós vamos manter aqui, ó, 11.000 preço de venda ali e a pesquisa, tá? Pesquisou, você vai encontrar aqui várias, tá vendo, ó, várias, várias. Vamos comprar essas aqui? Não, tá? 8.1, 8.2, 8.3, fora de cogitação nesse valor aqui. Então a gente vai lá próximo lá, ó, opa, esse aqui é uma carta legal, tá vendo que já não deu para comprar, tá? Mas é uma carta que dá para comprar sempre, ela parece barato aqui, até mesmo 10.500 no lance e tal, consegue comprar. Pessoal, ó, já vamos comprar o perinho aqui, ó, perfeito? O ideal, ó lá, 10.500, é o ideal, tá? Eu ia acabar de falar, ideal 10.500, tá? No máximo. Ah, mas aí tem um máximo de 11.000, vamos comprar, tá? Porque ela, uma 8.4, dificilmente vai se manter por muito tempo, por 11.000 coins. Então esse é o momento que a gente vai comprar, de preferência, 10.500, para baixo. Lance 10.250, quando eu falo para baixo, 10.500, no mínimo aqui tem que ser 10.250, não tem menos, tá? Então lance, seria lance, não tem como sniper. Agora, sniper 10.500, tá? O lance é recomendável. Ah, comprei por 10.750, comprei por 11. Perfeito. Carta 8.4, vamos manter. Agora, é... tá muito no limite, porque você consegue vender ela por 13 em determinados momentos, até mais caro, que ela já chegou a 18.000 coins, tá? Lembra que há duas semanas já chegou a 18.000 coins, tá bom? Assim que terminou o TOTS, já chegou lá, é... 18.000, então, mano, não é um investimento perdido. Se você tem coins, vale muito a pena dar credibilidade para esse tipo de trade aqui, que é um trade de investimento, tá? Para vocês tentarem fazer, são cartas interessantes aqui, tá bom? Ó, opa, caiu mais uma aqui, ó. Já vamos comprar. Opa, comprou por 11, tranquilo. É uma 8.4, boa. Eu já vendi essa carta por 15.000, sempre vendo ela por 15.000, então, neste momento, tem várias aqui barato, tá? Ó, 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 tá vendo? Ó, tem várias barato aqui. Eu vendo por 15. Neste é o momento de comprar, não é o momento de vender. Opa, caiu uma aqui, ó. Ó lá, já deu para comprar por 11 aqui também. Você vai ver que vai cair o overall maior aqui também. Pode cair e pode comprar, tá bom? Ó lá, ó. Essas a gente não vai comprar. Opa, 8.3 não vamos comprar. Embora seja uma carta interessante, não vamos comprar. Tem umas cartas 8.3 aqui que é... Opa, ó. Ô, mano, ó lá, 86, ó, 11.000, mano, perfeito, tá? Já comprei uma dessas por 10.500. Ó lá, ó, olha só. Ela já tá aqui, ó. Ó lá, mano, ó o lance, ó. Tá? Então, você comprando ela ali por 11, você tá no lucríssimo, tá? Lucríssimo, acabei de inventar, tá? Aí você vem aqui, pessoal, ó. E vamos só... Tá vendo que tá nascendo carta aqui e eu nem saí, né? Eu tô aqui dentro, uma carta legal, essa daqui, ó. Deixa eu ver, ó. Ó lá, ó. Uma carta interessante que ela não vai voltar, tá? Opa, 8.3 não. Essa aqui seria uma... Mas eu vou deixar, tá? Mas, ó, é... O que que eu ia falar? Ah, eu tava falando aqui... Perdi o raciocínio, tá? Ó, ó, 8.3 não. Legal. Opa, 8.3 não. Legal. Vamos lá. E só... Opa, mais uma. Ah, é, eu falei que não tô saindo. Tá vendo que tá atualizando aqui, ó. Automaticamente, pessoal. Ó, caiu mais um. Opa. Ou quase, ó. 10.500, tá? Vocês viram que eu já compro... Ó, essa não. Ó, nem preciso sair pra ir atualizando carta, ó. Essa não, tá? Opa, 8.3 não. Interessante. Mas não. Vamos ver aqui mais. Opa, ó. Ó, não, nenhuma delas. Top demais. Vamos ver se a gente encontra uma 8.5 pra cima. Opa, não. Top demais. Agora deu de sair essa carta aqui. Vamos... Ah, não. Não é que sai. Ó lá. Ela tá lá nos... Tá vendo, ó. Três... Lançaram três horas nela aqui, ó. Tá? Então ela vai nos impactar aqui. Se ela não sumir logo de lá. O que que a gente faz? Sai. Sai e volta, tá? Enquanto eu saio e volto aqui, pessoal, ó. Ó, as que eu compro é o Perim. 8.4, 10.500. Embora goleiro. Ó, 10.750. Já compramos 8.4. Ó, 11. Tá bom? Essa 11 também. Tá, ó. 11. Perfeito, ó. Não passa disso, tá? 11. E a outra aqui, 11 também. Mano, momento de compra é este, tá? Muito bom. Comprou 10.500, tá? Excelente, tá? É o recomendável. Comprou 11. Até 11, né? Legal. Mas aí vai demorar um pouquinho mais pra vender e tal. Vamos ficar de olho, tá? Opa! Ah não, quase, mano. Ó, quase. Opa, essa daqui seria legal, hein? Já sumiu, né? Não sumiu, não. Sumiu, cara. Ó, ó. Opa, não sumiu, não. Vocês estão certos. Não sumiu, não. Olha só. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos passando aqui, ó. Você vê que tem pouca disputa, né? Por enquanto. Algumas cartas um pouco mais procuradas, outras menos, né? Então, vale muito a pena ficar de olho aqui, ó. Opa, cai uma aqui, não. Olha lá, estão dando 10 e pouco nela lá. Você viu? 10.500, né? Se a gente entrar aqui, ó. Olha lá, ó. Né? Mais uma carta que vale aí. É... Não muito, né? Opa! Essa carta é legal. Já pegamos mais uma aqui. 8.4. O que mais? Legal. Eu queria comprar um 8.6. Só pra vocês verem aqui que realmente dá pra comprar. Eu tô... Opa! Ó. Vamos comprar uma... Ah, essa já não deu. 10.500, tá? O pessoal compra, assim, 10.500 fazendo aqui, de fato, o filtro de 10.500. Só que você não consegue identificar, de fato, se a carta é 8.4 pra cima, né? Porque vai cair aqui, ó. Cai um monte, ó. Ó lá, ó. Mas aí, não é. Você tem que marcar e ficar nela aqui, ó. Ó lá, já vendeu. Então, no mínimo, ela tá... Ó lá, vamos ver aqui, ó. Ó lá. Difícil encontrar uma ali, ó. Encontrou uma... Eu não vou comprar, lógico. Mas, ó. Lógico, ela vai... Logo, ela vai sumir. E você não vai conseguir ir atualizando aqui, tá? Então, eu sou mais colocar 11 mesmo. Porque o pessoal lança as cartas, vou virar 8.6, 8.5 pra cima. 11.000 coins. Então, pelo menos, a gente não vai perder aqui as demais cartas lançadas aqui por esse valor, né, mano? Ó lá, ó. Não tem mais aqui, ó. Não tem mais. Só marca aqui. É que o cara lá tá do... Lançou 3 horas lá. Aí, quando lança 3 horas lá, atrapalha esse... Essa atualização nossa aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó lá. Aí, ó. Essa aqui que vai atrapalhar nós, ó. Porque dificilmente ela é atualizando. Aí demora um pouco mais aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela tinha que sair lá. Ainda tem. Quando ela não tiver mais aqui, aí top, tá, pessoal? Dá pra fazer. Tá bom? E é isso. Vocês viram quanto deu pra comprar? Então, tentem aí, pessoal. Que vale muito a pena aí vocês testarem isso daqui. E... Tem carta que vai subir muito aqui de valor, tá? 15, 18. Eu já vou lançar aqui, ó. 10, 11, 12 mil pra mim. Tava perfeito. Eu vou lançar 13 nelas aqui. Inclusive, eu vou lançar 13 em todas. Porque, no máximo, eu comprei 11 mil, né? Então, eu vou estar no lucro de todo modo. Só que, se vocês quiserem guardar elas aqui no clube. Esperando uma possível valorização aí. 18 mil coins, novamente. Até mais que isso, tá? Igual Fifas anteriores aí. Lembra que o Fifa 19 bateu 30 mil coins, né? O Fifa 20. Então, talvez vocês guardem em overall aí. É... Interessante, né? São cartas que você vai conseguir um lucro bacana. É o tipo de investimento seguro. É o tipo de investimento que vale a pena você fazer. E aí, você vê aí, pessoal. Você é inscrito aqui no canal? Não? Gostou? Aqui é tudo 100% gratuito. Então, ó. Você tem que se inscrever no canal. Clica aqui agora, aqui embaixo. Inscrever-se. Pra não perder os nossos próximos vídeos. Ó. Deixa seu like. Gostei. Joinha. Dedinho pra cima. É um clique só. Você não vai perder o dedo. É um clique só. E o YouTube vai passar. Recomendar aí os nossos vídeos pra você. E eu vou deixar um plus pra vocês. Ó. O meu WhatsApp tá na tela. Anotem. Manda um add pra mim aqui, ó. Eu vou mandar pra vocês um material PDF, tá? Eu gravei um vídeo à parte com 7 itens específicos de baixa procura. Mas que são muito rentáveis. Tá curioso pra saber? Manda um add material. Add material pra mim no WhatsApp. E eu te mando lá mesmo. WhatsApp ou PDF, tá? Se vocês não conseguirem, eu vou arrumar uma maneira de colocar, talvez até no status, o link pra vocês entrarem. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso hoje. Estamos na quarta-feira, né? Vou fazer isso hoje porque os itens que estão lá estão valorizados hoje. Então, vale pra hoje. Perfeito? Então, eu tô te mandando. Manda um add material pra mim lá. Ó. Nosso Instagram tá aqui, ó. Na terceira linha aqui, ó. Segue lá também. Que lá eu vou postar os complementos, tá? Investimentos outros. Pra vocês poderem fazer também. Tanto PC, Xbox, Playstation, tá? Então, vale muito a pena seguir lá também. Eu te espero aqui no próximo vídeo. Estamos rumo a 100 mil inscritos. Estamos com 90 mil. Falta você. Convida mais um amiguinho, uma amiguinha. Pra vir conhecer o nosso canal. Com certeza vai ajudar bastante. Tamo junto. Tchau. Ó. Valeu. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Pessoal, tá aparecendo aqui, ó. Do ladinho. Isso. Aqui do lado. Olha que bonito, hein? Mais dois vídeos pra vocês. Espero que vocês possam clicar e assistir também que são trade. Trade, 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 hein? Vamos lá. Vamos lucrar nesse YouTube, mate. Até o próximo vídeo.